Música GAB Ultra Games, melhores games e preços é aqui, link na descrição Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar aqui falando sobre o aplicativo do PS4, o ShareFactor Pra quem quer fazer umas edição de vídeo e não tem lá no computador, fica difícil pra estar fazendo É uma boa ferramenta, ele é bem completo, tem muitos modos diferentes de estar fazendo edição Não é difícil de estar fazendo, então hoje eu vou estar mostrando um pouco, falando sobre ele E vou mostrar algumas ferramentas básicas, depois eu acabo fazendo um mais elaborado, beleza? Vamos aqui então, ó Novo projeto, né? Vem em vídeos Novo projeto Aí aqui você tem os temas que já servem como abertura do seu próprio vídeo, né? Então tá, você pode escolher mais recente, short alfabético Ou ir direto nos aplicativos e comprar um Mas o básico que vem de graça é bem completo, pessoal Então vamos aqui, ó Começar com o aqui do Batman, pra vocês terem uma ideia Então eu coloquei, ele vai ter uma abertura Uma ou outra de tema E o final finalizado Certo? Se eu vou aqui, você apertar R2 Você consegue ter uma prévia do que tá mostrando Certo? Então você vem aqui, ó E ele mostra os tempos embaixo, né? 8 segundos, 7 segundos Total, beleza Agora eu posso escolher um vídeo pra estar colocando junto, né? Pra mim poder estar fazendo uma edição Bom, eu vou estar colocando aqui Esse daqui de Crash 3 minutos Certo? Então beleza Eu tenho 4 aberturas, né? No caso, 2 aberturas E uma de finalização Aqui embaixo No lado esquerdo, na parte de baixo Ele tem aqui, selecionado 5 de 50 E o tempo Esse 5 de 50 São 5 clips No máximo de até 50 O tempo máximo Pra edição São 80 minutos Certo? Então eu tenho 5 vídeos E 50 Tenho 5 selecionados E 4 minutos e 13 Ao total Juntando todos os que eu fiz Certo? Então é o seguinte Vamos lá É... Já escolhi, né? No caso do Crash Eu vou estar dando Quadrado E iniciar projeto Eu posso renomear Ele já está com o título De Batman Arkham Knight Que vai ser o O nome do tema Que eu escolhi Então se eu estivesse Fazendo um vídeo Direto sobre o Batman Já teria um tema Preparado pra ele Como eu não vou renomear Né? Só estou fazendo um teste Vou pôr aqui Continuar Apertando o X Beleza? Esse é a prévia Do meu vídeo Pronto Vou dar uma passadinha Rápida Enquanto eu vou explicar Algumas coisas O vídeo em si Você consegue Estar fazendo Toda a montagem dele Com... É... Com entrada Com... Transição De um vídeo Pro outro É... Melhoramento de áudio Colocando música Colocando texto Colocando gifs Eu posso cortar Movimentar o vídeo De um local pro outro Tudo isso eu posso estar fazendo Vou estar fazendo O básico aqui hoje Bom Nessa parte aqui Você vê que eu já comecei Eu fiz uma entrada Com o vídeo do Batman E aqui Eu escolhi Que é a segunda entrada E já colocando O meu nick em cima Certo? Aqui não teve transição Porque ele entra Numa tela morta Você pode ver Que é um vídeo Bem demorado Então... Essa parte eu teria que fazer Uma edição Aqui Começa a parte Que já tem o vídeo Certo? Já tem aqui Uma animação do Crash O que eu vou fazer? Vou vir até aqui Até o ponto Onde faz a junção Eu vou clicando aqui Pro lado Né? Eu não toco no controle Naquele botão direcional Em cruz Até achar o ponto Que vai mudar De 36 37 Até o ponto Que entra aqui Certo? Então Como eu vou estar fazendo Uma edição Você usa a ferramenta De quadrado Você vê que tem uma ferramenta É uma Você vai fazer um conserto Então você clica em quadrado E aqui vai aparecer As opções que eu tenho Clonar Dividir Mover Cortar Edição de sobreposição Editar música Volume do clipe Nesse caso Eu quero diminuir Ele aqui Mas eu não vou cortar Ele Certo? Eu vou Dividir Porque eu quero Um ponto específico Então aperto X Você pode ver Que mudou as ferramentas Na parte de baixo E como aqui é o ponto Eu clico X Ele vai pedir Se eu quero confirmar Eu confirmo Virou Dois vídeos Certo? Eu venho acima Do que eu já fiz E aperto o quadrado Que é lixeira Ele vai estar excluindo Certo? Agora esse é meu vídeo Pós Começo da introdução Ele entra Você vê aqui Ele ficou mais bruto Né? Tipo Ele entra E já muda Se eu quiser Dar um toque Mais suave Eu aperto Bolinha Para voltar As ferramentas Normais Eu quero Adicionar Alguma coisa A mais Aqui Para fazer Uma transição Então eu vou Apertar o X É mais Quero adicionar Vamos lá Então eu vou Pôr aqui Adicionar Transição Certo? X E eu escolho Cinemas As aberturas As aberturas O que eu quiser Tá vendo aqui Tem um do Batman Um minuto e oitenta e seis Ele entra assim Clico com o X Seleciono ele Ele tá aqui agora Vamos ver Beleza Fiz um mental de edição Em cima Aqui agora Eu tenho o meu vídeo Certo? Esse vídeo tá pronto Tô aqui Tá, 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 tá Ele vai rodar Tenho quatro minutos E pouco de vídeo Eu acho muito longo Então o que eu vou Tá fazendo Vou vir até aqui Mais uma vez Ferramenta Dividir clipe Clica onde eu quero Confirmo E excluo o resto Também tá fazendo Uma edição menor Pessoal Pra tá fazendo Essa movimentação Mais rápida Aqui mostra embaixo Eu uso o R Do analógico Tá É uma boa Ele adianta bem Se eu quiser pular De um clipe Pro oito Pro outro L1 E R1 Certo? Pula pro começo 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 Ele vai Pula pra onde eu quero Específico Você pode ver aqui Que esse ficou O final do vídeo Acabou Ele entra No símbolo Fecha Com o tema Que eu escolhi Faz uma transição E entra No share fact Esse seria Uma edição básica Aqui eu posso Pôr mais uma vez Como eu falei Uma transição Vou pôr Essa aqui De dois segundos E vamos dar uma olhada Tá vendo? Bem legal Tá beleza Agora aqui Vamos tá dando Uma cara Diferente Nessa parte Eu quero tá fazendo Uma montagem Colocando Uma edição Sei lá Vamos Tá colocando Uma sobreposição Eu posso pegar Uma imagem Um gif Que tem aqui Alguma coisa E tá colocando Em cima No caso Aqui Se você tivesse Fazendo Promocional Fazendo alguma coisa Pro seu canal Você poderia Muito bem Vim aqui No caso Eu tenho um pronto Aqui do meu Tá mostrando Você clica Você vem aqui Peraí Certo Foi Apertei o botão errado Tá pessoal Aqui ó X Vem aqui Apareceu Bem Ele tá aqui agora O que que eu posso Tá fazendo Ele tá Bem no meu canto Direito Eu posso tá editando Ele né No caso Eu posso tá carregando Ele O outro já tá ali E Tá colocando Onde eu quiser Certo Ó Já tem um ali Coloco o outro aqui Vamos lá Aqui Beleza Soltei Ó Ele chega durante O clipe Certo Posso colocar Um texto Também Colocar Se eu quiser Colocar um texto Tiro de adesivos 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 de temas Que tem os logotipos Imagens importadas Que você traz Com o uso do pendrive Que agora ele aceita Bem mais fácil Ou texto Certo Em vários formatos De letras Tá Vou fazer um aqui Só pra você ter ideia É Certo R2 Entrou o texto Agora o que que eu posso fazer Eu posso Tá mexendo nele Com o analógico Do lado direito O R Eu posso colocar Onde eu quiser Certo Poderia escrever O que for Nele Aperto o X Pra confirmar Ele tá ali Essas são as ferramentas Que eu tenho Da edição De sobreposições Transformar Que eu posso Tá direcionando Editar o texto Excluir Ordenar por camada No caso Quando eu faço A sobreposição De um formando Um desenho No caso Se eu fosse Colocar um balãozinho Quisesse colocar Um texto Sobre o balãozinho Como se fosse Uma conversação Entendeu Cara Opacidade Né Que ela tá tirando Ele Deixando ele Mais transparente Se fosse o caso Se fosse Como uma marca d'água Alguma coisa assim E efeitos de texto Esse efeito de texto É bem legal Eu vou tá mostrando Ele vai tá alterando A letra Que eu já fiz em teste Ele já tem alguns Pronto Entendeu Então é bem legal Ele tem os formatos De letra Que acaba sendo Bem interessante Entendeu Olha só É uma ferramenta Que no meu ponto de vista Ajuda bastante Quem quer tá fazendo Entendeu Talvez você quer tá fazendo Mas você tem Que copiar aqui E transferir lá Pro seu Pro seu computador Você tem que ter um programinha Nem os programas Nem sempre são baratos E os que são Um barato Te limita muito Pra tá fazendo as coisas Então o que acontece Eu acho que é uma boa Tá legal Dá pra fazer legal Aqui Vamos adicionar Mais um Mais alguma coisa Aqui no texto No vídeo no caso Faixa 2 Se eu quisesse Tá fazendo uma gravação Eu clicaria aqui Em faixa 2 Eu consigo colocar Tanto uma imagem No canto da tela Como tá Gravando a minha voz Certo Ou trazer um áudio pronto Mas nessa parte aqui Adicionar músicas É bem legal Olha Eu tenho algumas coisas Que são de brincadeira Como lá Um beijo Tem o Bolsonaro Tenho O Do Guys Tenho Ó O Guys Ou Tenho Como Eu posso pegar Uma música Entendeu Entendeu Eu posso pegar Aqui Ó Ou Pô Essa aqui Então o que aconteceu Ela ficou aqui Ó Bem Vamos ver Todo o vídeo Como é que ficou Lembrando Pessoal Que tudo isso aqui É reeditável Tá Vemos depois Se tenha pronto Ele na sua pasta Tá lá É só você clicar nele Ele volta Você consegue Retrabalhar de novo Uma coisa que já tá feita Ele não é definitivo Entendeu Só quando você Reindemiza Ele e envia Não é causa contrária Ó Tá aí Ó Com música Coloquei uma musiquinha Coloquei logotipo Coloquei um desenho Né Fiz uma montagem assim Bem básica O que que acontece Você Vai ter que decidir Né No caso Se o volume Você pode No caso Decidir Se o volume Tá alto Ou tá baixo Se vai tá te atrapalhando Então o que que nós Vamos tá fazendo aqui Como eu até acho Que na hora que eu coloquei A música Deve ter atrapalhado Você vem em ferramentas Que é manutenção Você vai tá mexendo Volume da música E aqui você pode Pôr Quando você quiser Certo Você pode ver Que vai mudar Agora ele já tá Num som mais suave Continuando aqui Em negócio Se você consegue Fazer a mesma coisa Dividir a música Se você acha Que ela passou Se esse pedaço Você não quer Você pode cortar Mover ela pra frente Ou pra trás Tipo igual ali Eu não comecei No começo do vídeo Eu posso arrastar ela E trazer mais à frente Outra coisa É o fade in E o fade out Você pode estar Colocando no começo Dele Da música Determinando Que ele Começa suave E termine No volume normal Ó Ele vai Degrativo Subindo O tom da música Do mesmo modo Ele se faz No fade out O término Entendeu Da música E aí ele vai tá Fazendo também A mesma coisa Aqui outra coisa Que foi bom ter vindo Aqui no canto Pra mostrar pra vocês Tá vendo Essa parte aqui Ó A parte em rosa Já não tem mais Vídeo Só ficou o áudio O que que eu faço Eu faço aquele Mesmo esqueminha Que eu usei lá atrás Eu venho aqui Onde é o final Do meu vídeo Sem fora o final De edição Clico Em ferramentas Venho em Dividir a música Confirmo Agora eu tenho Dois áudios separados Mesma coisa Que o vídeo Eu excluo ele Pronto Agora esse aqui Tá pronto Faço a mesma coisa Que eu te falei Sobre o fade out Venho aqui Coloco quantos segundos Que eu quero que ele trabalhe Confirma Ele vai tocar E vai começar A baixar o volume Faz a transição E esse é o vídeo pronto Pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo simples Mas porém Estando mostrando O máximo possível Que eu posso Porque Tem muita coisa Para eu estar fazendo Se vocês pedirem Alguma coisa específica Eu posso estar mostrando Como que faz Uma intro Ou como eu posso Fazer uma montagem Com áudio É Não sei Vocês podem me dar ideia Eu posso estar tentando fazer Ou alguma coisa específica Mas trabalhar do tipo Em cima de Do próprio áudio Ou em cima De imagem Mesmo Você quer fazer Porque dá para adicionar Captura de imagem Você pode usar Capturas suas Que você tem Você pode fazer um jogo Com slide Não precisa ser um vídeo Você pode pegar uma sequência De fotos Que você tem E está fazendo E não precisa ser Só para games No caso Se você não tem um editor No seu computador Você pode estar fazendo Pelo videogame Porque você copia tudo No pendrive Ou no caso Você traz para cá E coloca E transfere Os seus áudios Suas fotos E vai estar tudo aqui Para você estar fazendo As edições Beleza? Espero que vocês tenham gostado Fiz de coração mesmo Não sei que o canal É pequeno Mas a gente vai estar fazendo Ao máximo possível De coração as coisas Para estar ajudando Se você gostou Dá um joinha aí Para ajudar Compartilha Entendeu? E se ficou à vontade Pode pôr nos comentários aí Alguma coisa que você acha Que faltou Alguma coisa que você queira Que eu faça diferente Eu vou estar fazendo aqui no canal Beleza? Desde já Obrigado De coração Beleza? Fui Obrigado